Música É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês Gente, em primeiro lugar, a gente sempre agradece a Deus Por tudo que Deus nos proporciona E eu estou muito feliz, eu sei que hoje vocês estão vendo esse vídeo Já passou de 10 mil seguidores Não deu para gravar um vídeo, né? Porque a gente trabalha para o grade, né? Agora na época do ano, agora a gente trabalha para o grade Grava 5, 6 vídeos na frente Mas eu agradeço a cada um de vocês que me segue Cada um de vocês, olha no fundo do meu coração Muito obrigado Vocês que comentam, que dão aquele like Jesus lhe pague E eu gostei de pedir às pessoas Que eu sei que me falaram que eu tenho muito mais Do que eu penso E a pesquisa lá, a gente tem um levantamento dos dados Mostra que tem muitas pessoas que assistem meus vídeos pela televisão Que não são inscritas Desce da televisão, pega o celular e faz login, gente Se inscreve no canal Ajuda a nós crescer Beleza? Mas mesmo assim, muito obrigado E é muito importante você assistir Pelo menos nos nossos comerciais Para que o YouTube entenda que a gente realmente é um influenciador de primeira Não que a gente crescer Mas hoje eu vou trazer um vídeo para vocês Não é, Leandro? Um vídeo Clone de Rondônia AS2 Gente, uma lavourinha que está no Filé do Brasil Um clone tardio, tá gente? Mais tardio Não é um clone intermediário nem precoce Ele é mais tardio Aqui nós estamos no Viveira Robusta Conilão Que fica em Rio Quartel Município de Linhares Na BR-101 A gente me deu uma piradinha na garganta Mas vamos lá para o vídeo Bora gente, vou mostrar para vocês A gente vem meio de duas carreiras Essa aqui é de lá Olha como é que ele é Porém Deixa eu falar para vocês Branqueário, eu quero plantar ele no adensamento Vamos entrar aqui, meu amor? Vamos Vamos tomar um banho de água Aqui é duas carreiras, branqueário mesmo Quero plantar ele no adensamento, branqueário O que eu tenho? Como é que eu faço? Gente, a informação que eu tenho agora aqui do Helder É o seguinte O negócio que não é vender só muda O Viveira aqui vende também estaquinha Você que é viverista O Renan, vocês aí de Marilândia Aí que querem comprar estaquinha De Água Doce do Norte Bar São Francisco Qualquer lugar, meu amor Qualquer lugar do Brasil Pode vir aqui Sempre vai estar o número aqui Um sloganzinho Do velbo e do irmão dele Do velbo e do irmão dele Os clones que vocês quiserem É Eu estou tossindo, gente Quero garganta ainda Aí vocês vão comprar Vamos fazer suas mudas Vamos poder falar assim Eu comprei em tal Viveira Vem o clone em tal Vai certinho A não ser se misturar lá O AS2 É muito bom para adensamento Mas com um galho Só com a arte Com dois galhos e tomba Ele disse O negócio dele não é vender Empurrar bruto É muda em vocês É pegar o material de primeira Por isso que a gente aceitou A proposta dele, né amor? Aham Olha aí como é que é Tá bem, gente Mais uma dica Todos os clones Você for plantar adensamento Você tem que escolher o clone Que as varetas já por si só Ela desce assim, ó Né amor? Aham Quando ela desce assim Ela não vai vir Ah, você vai vir para cá Fechava no meio do beco Não, ela vai descer aqui Então quando desce aqui Você pode plantar adensamento 50, 50 centímetros Um pé de café Aqui tem um metro e meio de beco Isso aqui não é para produzir café É para produzir bruto Mas eu poderia trabalhar Com dois metros de beco Botar na lona, ó O Wagner Esqueci da mulher dele agora Celina Celina Ah é, mulher Celina, abraço para você Olha aí Tá vendo, gente? Olha que material bom Você tá doido Ih É café puro Menina Olha só que luxo Olha um pé de café desse aqui Dá seus 10 litros Faça Um gai de sono Aí vai caber o quê? Vai caber na média Dá para você plantar uns 6 mil Mais de 6 mil, né? Por hectare Olha, gente É um clone Que dá para você produzir Na média de 200 sacas Por hectare Tá? A gente vai estar sempre falando isso Olha lá de cá Formiga, amor? É, uma formiguinha Olha só que material lindo O Wander O Wander lá do Patrimônio Rádio Wander Caldo Vitor Cadão Aí, Wander Olha que luxo O AS2 aí Olha, eu sei que você tem ele aí Olha, gente Isso aqui é praga Tudo quanto é lugar Tala, capoeiraba Eu sou intrigado Chega a brancar de café Chega de capoeiraba e melão Sou mesmo Essa não é o homem crenteiro Que esses capim Que esses matam, né? Olha só Ele já nasce por si só Indicando que você pode plantar ele A gente vai estar sempre trazendo vídeo assim, né, amor? Sempre, gente Vídeos novos Sempre mostrando coisas Pra quem quer plantar adançamento E a gente vai trazer um vídeo pra vocês muito em breve Olha E também tem contos que pode plantar Quem não gosta do adançamento tradicional, né, meu amor? Isso, igual eu mesmo Tá? A gente vai mostrar como é que faz pra colocar broto A gente já viu a lavoura, né? Aqui em Jacopemba mesmo No auge da produção Já colocaram broto Que vão tirar o galho esse ano O broto colocado em setembro do ano passado, tá, gente? E a gente vai estar explicando pra vocês A gente está aprendendo ainda Pra poder chegar lá e explicar Como é que funciona a colocação de broto Do jeito que você não perde produção Não é porque o pobre O pequeno O grande Seja quem for Mas o pequeno é mais Ele não pode perder produção Ele tem que sempre pensar, né, Helena? Em produção E o AS2, tá vendo aqui, Helena? O caroço dele é pequeno, tá vendo? Não é um caroço graúdo Igual os outros grônios Que a gente vai fazer um vídeo já já pra vocês Olha só E a gente vai tentar Mais um pouco Isso aqui é tardio, né, Helena? É Isso aqui é tardio, gente A gente vai trazer mais intermediários Precoce aqui pra ficar Mas já põe Não tá vazio o ninho Eu ia falar que eu achei o ninho Achei o ninho de passarinho, gente Só que o Sabiá já tirou Os filhotes dela E já vazaram na branqueagem Aí, gente Aqui é plantar o tremão Com o bote de pão Foi um lado Isso aqui É um brancidade, né? Aqui se produz bruto Pra poder fazer esse tequinho Claro que colhe o café Mas aqui é mais É pra... É pra bruto Tirar bruto Tirar bruto Olha só A gente não tem o moito de taioba Vamos cortar a volta Vamos matar o pessoal de inveja agora, gente Olha aqui Olha Quando você está de casa agora Como vocês gostariam de comer taiobinha assim, né? Olha aqui Fica bem Taioba é mato Gente, olha Pensa no clone bom que está aqui, ó Pensa Já fiz o vídeo dele pra vocês Esse aqui é o 48 É uma replanta só Pensa agora que é mato, gente Olha, filé, hein? Vou levar uma porrada embora Vou tirar Tá ficando meio... Ficou ruim? Fumaça? Fumaçou? Fumaçou Esse aqui é um robusto também E vocês podem ver que ele não está amarelo Não está sentido Esse aqui é o S2 também É o S2 que é de S2 Está chegando variedades novas Cada dia mais, né, meu bem? Gente, cada dia mais Vocês vão ver variedades novas, tá? Já testada, aprovada É igual o... Só falar pra vocês O 148, né, bem? Muita gente quer plantar ele Gostou demais Eu já lancei lá no Facebook Tá, gente? Do Branquiária Tem o Facebook Carlos Alberto Lopes Lá, Branquiária Lavou de café com o Branquiária Lá eu já lancei o 148 E muita gente está querendo comprar ele Só tem muda dele Pro ano que vem Só pro ano que vem Olha aí Dependendo da situação Igual esse cone aqui Dá pra plantar lá no Guinaldo Ele vai plantar no lançamento É... Não quer? Lá tinha o Flotone Lá tinha o Flotone Dá pra plantar aí lá É o lançamento pra uma colher na máquina Esse aqui é o canal Porque a gente já tira ele de uma vez, né, né? É... É... Mas igual o nosso amigo antes A gente vai plantar pra ele Na 40 mil e uma peneira O Anderson Salvasse O guerreiro A gente lá não vai poder Plantar lançamento Porque lá é murro Pra apanhar na peneira Por que que eu deixo eu falar pra vocês, gente? Se você quer plantar lançamento E murrado Não vai dar certo Porque você tem que atravessar O pé de café É a minha opinião, tá? Quando você atravessa Como é que você vai fazer? Pra puxar um saco de café No barrancido Você vai quebrar todinho Então é legal Se você plantasse ele Fora do adensamento Com médio pé a pé Trabalhar com 3 galhos 2 galhos Você pode trabalhar com 2 galhos De um médio pé a pé Pode Pode Com os clones novos O R8 O R25 O R22 O R148 E você vai colher muito mais ainda, tá? O LB Não sei o que Ela é 10 Mas tem outra leitura Que eu vou falar pra vocês Tem outro LB10 aí Que vocês vão se assurpreender Lançamento É 10, né? O LB não é? É esse aí com 2 galhos Olha aqui É esse 2 com 2 galhos, ó Entendeu? Só que ele saiu assim Ele não saiu assim Porque assim ele tomba Né? Segundo ele tomba Foi capado esse pé Esse aqui foi capado Foi capação Aqui também foi feita Não, peraí Olha que luxo É um excelente café Pra densamento Quem quer plantar densamento Esse aqui Dá certo Tá com maçã não? Agora não Olha Que bonito Bom mesmo Ali fumaçou? Não Olha aqui Já tá mais maduro Onde o sol pegou nele Tá vendo? Onde o sol pegou nele mais Ele já madurou Tá madurando Mas tem muito café verde ainda Tem Esse aqui vai demorar Ainda apanhar, né meu bem? Vai demorar Se a gente vai apanhar mais não Esse aqui provavelmente Igual o nosso amigo lá O Moisés Moisés O rapaz que você falou De Minas Gerais Pode vir Porque a porteira Está aberta Tá bem? E muitas pessoas Não pediu tanto O vídeo do S2 Mas você que me pediu Tá aí Ele aqui Não é legal Ele é bom Plantar no densamento Com um galho E tá cartuchado Se não Você pode trabalhar Com dois galhos Com ele também Mas no espaçamento De 80, 90 centímetros Tá? É Gente, a gente vai parar O vídeo por aqui, né amor? Vamos Vamos parar o vídeo por aqui Agradecendo a vocês Um por um Porque a gente tem Muita coisa pra fazer Não é não É só o ninho velho De passarinho Eu adoro Nós adoramos achar Ninho de passarinho Com fiotinho, gente Eu não sei por causa de que É vida, né? É vida A gente adora a natureza Ficam todos com Deus Muito obrigado A cada um de vocês Que está inscrito no canal Que dá o like Que comenta Nos fortalece a gente muito Nos faz a gente Sentir feliz Muito obrigado mesmo Que papai do Senhor Possa te abençoar Em todos vocês No fundo do meu coração Beleza? Ficam todos com Deus Com a misericórdia Com a paz do Senhor Jesus Lembre-se Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada Fui! Por assim café Cobra Chiara Obrigado hmm! Tchau Tchau Obrigado.